Fala aí galera, eu sou o Flávio que tá mais do canal Desfazem Que Não Paga A dica hoje é bem legal pra você tá fazendo uma calçada na sua casa Aproveitar, gastando pouco, tá bom? A gente vai fazer esse aquifilma aqui, filho, ó Pode botar pra cá A gente vai ainda dar o acabamento final, né? Já fizemos a colocação, dei uma camada de rejunte Vou dar a segunda pra ficar perfeito Tá? Então essa é a dica pra você No nosso canal tem um vídeo, né? Você fazendo, né? Esse piso de granito sobre o concreto Então o que que é isso? Flávio, eu tenho meu quintal Ele não tem cimento, você vai fazer o concreto direto Vamos aplicar essa pedra aqui de granito E você já vai economizar bastante Flávio, mas eu já tenho contrapiso Vamos fazer dessa maneira aqui, tá? Então não tem como errar Vou pedir a vocês, por favor Ajuda a gente aí, compartilha nosso canal Divulga, se inscreve aí A gente vai dar isso com o maior carinho pra você A gente tá enjeitando isso tudo aqui Nós fizemos toda essa frente Tudo que tá aqui foi a gente que fez E a gente vai mostrar isso tudo pra vocês Já tem vídeo, né? No nosso canal de luminária, de parede de gesso Ok? Então vamos lá Flávio, eu já tenho, eu já tenho, né? O contrapiso Como é que eu faço, né? Hoje um amigo fez contato Ele tem essas pedras de granito Facinho Mais fácil ainda aqui, ó Você já tem o contrapiso pronto, certo? Você vai vir Vai pegar O cimento Vai jogar O cimento Em cima do seu contrapiso Aqui Isso aqui Quem fez tudo isso aqui foi minha filha Então Pode fazer com seu filho, com seu marido Que não tem dificuldade Molhou um pouquinho Vai pegar uma vassoura aí, velha aí Né? Tá na hora de trocar a vassoura na sua casa Aproveita Né? Já faz, já, ó Espalha o cimento Ok? Espalhou o cimento Show de bola Vem aqui agora, ó Pega a argamassa Gente Essa argamassa aqui É a C2 É externa O que que eu faço? Eu faço ela como se fosse colocar um contrapiso sobre piso Eu faço a argamassa E coloco duas colheres de cimento Pra cada meio saco, tá? Fica bem fixo Né? Então eu uso também aqui na minha parte externa Flávio, precisa? Não precisa Eu já fiz sem colocar cimento, tá? Mas aí, ó Colocou a argamassa Vai vir aqui Cafézinho com leite, ó Contrapiso com cimento E espalhou com a desempenadeira Ó Ó Espalhou com a desempenadeira E agora, meu Deus O que que eu vou fazer? Acabou Aqui, ó Vem aqui, ó Pega a pedra Lava ela, tá? A parte de trás Molha ela Aqui, ó Colocou Encostou Se tiver martelinho de borracha Melhor ainda Eu tenho, mas não tô achando Ó Batidinha Ó Batidinha Ó Acabou Só isso, gente Eu deixo esses espaços Porque na hora que eu der o rejunte E a gente vai fazer aí Então você já vai ver esse vídeo No próximo vídeo Pra esse não ficar grande A gente vai fazer também o rejunte Ver lá que é fácil Eu deixo esse espaço Porque se chover Eu posso te afirmar Que não escorrega, tá? Todos os meus pesos de granito Não escorregam Porque eu deixo bem largo Se você quiser fazer decorado Também pode fazer Se você quiser fazer mosaico Pode fazer A gente vai fazer Toda essa garagem aqui De mosaico Então Vai ter bastante vídeo Pro canal aí, ó Colocou Acabou, tá, gente? É isso aí, ó Não tem dificuldade Você não tem uma regra Pra colocar isso aqui Tá vendo? Ó Vai colocando e batendo Não tem Não tem muita coisa não, ó Isso são carros Ó Acabou Tá legal? Aqui você faz o que não paga Entra no nosso canal A gente vai terminar esse piso Vai postar lá no Facebook Como é que vai ficar lindo Tá bom? Então entra aí Esse é um videozinho Bem rápido Prático Pra você que quer fazer O piso de granito Na sua casa E economizar muito, muito Valeu